Estou associado aqui da Tresol, né, tem 5 anos. Aí a Ana me ofereceu um investimento para concorrer à moto e caminhonete. Só que aí a Luciana é a gerente da Tresol. Aí ela foi e ligou e falou que eu tinha ganhado a moto. Falei, estou até tremendo ainda, estou até agora. Aqui na agência de presentes e medias, acolhida bastante contas novas que estão vindo através da campanha. Vem junto aqui da sorte. Para participar da nossa promoção, basta você estar investindo 250 em aplicações financeiras, capital social ou poupança, que você já gera uma da sorte para estar concorrendo a mais um prêmio que vai ser sorteado no meio de março, dia 25, uma Ford Ranger. Eu digo participar da promoção e também abrir conta, né? Tivemos mais um ganhador. Você viu? Participe da nossa campanha. Vá a uma das nossas agências. Vem junto que dá sorte.